A Rascaeta deu entrevista para a TV Uruguaia e foi muito bem em todos os tópicos perguntados. Mas o que mais me impressionou foi o tanto que a TV Uruguaia elogiou o Mengão Malvadão, colocando ali como o clube mais popular do mundo. Entre vários elogios, também colocou como a Rascaeta se sente em jogar numa equipe tão imensa. Vamos conferir na íntegra? Com a senhora, em algum momento vai ou não podes ir? Definitivamente não podes estar nem dois minutos aí adentro. Sim, bom, abrimos já quase há um ano aqui em Barra de Tijuca. Uma dulceira e, bom, quando tenho momentos livres à tarde, me apronto o mate e vou. Sim, tenho momentos que me toca ir aí, fazer um pouco de presença. E, bom, desfrutar também de outras coisas que não são relativamente fora do âmbito do futebol. Já he ido com amigos jogadores e com outros amigos fora do âmbito do futebol. Assim que, bom, são momentos lindos também que um pode viver. Jorgean, primeiro te saludo e te pregunto, porque estás instalado no Brasil, te has transformado em um cidadão brasileiro por o tempo que faz que jogás aí, mas, bom, jogás no equipamento mais popular do mundo como o é o Flamengo. E te pregunto algo que em outros tempos te perguntamos, mas não sei se a resposta é diferente. E, ainda soñás ou aspirás a chegar ao futebol de Europa ou jogás en ese equipo tan inmenso que estás bem aí para quedarte aí? Mirá, o que te puedo dizer assim, hoje em dia, por a idade que eu tenho, é muito difícil que um equipe grande de prestigio de Europa possa invertir, porque para sair de Flamengo é difícil, as cláusulas altas. Então, ir a um equipe que talvez em Europa não pegue por coisas importantes, talvez, capaz, não me move muito. Então, sempre o que eu decido é estar, como em Flamengo, peleando por coisas importantes. Então, mais ou menos, me baseo nisso. Obviamente que as portas nunca se cierran, mas eu acho que é um pouco mais difícil a esta altura da minha carreira. É o Brasil-Leirao, Georgian, a ver, é uma das ligas mais importantes do mundo, mas o mais desgastante por o mapa do Brasil, por todos os viajes que têm que fazer de um lado para o outro e todas as competências que têm por momentos ao mesmo tempo? Sim, eu acho que sem dúvida que sim, porque aqui tens dois equipos, três equipos que são grandes. Então, jogando cada três, quatro dias, se faz muito difícil, como decís, vos os traslados de avião também, hotéis, volver, estás um dia em sua casa, o outro dia treinás, viajás e jogás. Então, eu acho que esse desgaste é complicado, a medida que vão passando os meses, aproximadamente fin de ano, mais se sienten, e, bom, nós temos um elenco muito calificado, mas também para jogadores que repiten a maioria dos partidos, se faz um pouco mais complicado. Recién, Mauro, te perguntava por tua salida, e vos dijiste que a cláusula de salida justamente é muito alta, e surgiu em redes, há um tempo, o comentário de que River te queria, e corregime, mas não sei se foi o vicepresidente do Flamengo, que disse que vão ter que vender o monumental para atraerse a Georgian. É isso real? Te enteraste do interés de River? Foi de Boca. De Boca, foi? Que saiu, saiu, sim, de la bombonera. Sim, Marco Bra, Marco Bra, quando o cruzei no vestuário, me disse, mirá que já tenho cancelada a entrada argentina, assim que acete cargo, meu amigo. E não te gera expectativa esse mercado? É que a verdade, como te digo, hoje em dia, em América, com o Flamengo, nós estamos discutindo sempre coisas importantes. Sacando o 2023, todos os anos ganamos campeonatos que são de prestigio. Então, como digo, aqui no Flamengo, tenho contrasto até o 2026, e graças a Deus, todos os anos me tocou sumar muitos minutos, ajudar o equipe, então, isso também me mantém feliz, minha família está feliz, e, bom, isso também, hoje em dia pesa muito. Já estabas cómodo aí, Georgian, em Flamengo. Te pergunto, a chegada de Viña, de La Cruz, mais a continuidade de Varela, agranda esta zona de confort? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim, que, 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 com os companheiros de la seleção, a um, em dia a dia, mais que nada, também, de vir a casa, todos os mates, armar um asado, é outro o contacto que um tem, sem dúvida que já tenho muito tempo, também, aqui em Flamengo, que, que conozco muito bem a meus companheiros, mas tenho jogadores de Uruguai, sempre, sempre especial. Georgian, quando, você vê os grandes equipos em Europa, e falam de tratar de conquistar tudo, não? Em Espanha, a Liga, a Copa do Rei, e o Real Madrid, e o Barcelona vão por a Champions, como, como é em Brasil, que, a vezes, parece mais difícil, que, ganhar o Brasil, a Copa do Brasil, e por aí, a Libertadores, mais além das inversões, e, 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 o objetivo máximo, por exemplo, do Flamengo, qual é? A Libertadores, ou, o, o, o Brasil-Eirao? E, mira, Mauro, acá, sinceramente, para o club, por o, por o grupo de jogadores que nosotros tenemos, por, por a hinchada que tenemos, estamos obrigados a pensar en, en ganar todo. Claro. Por esa medida que va pasando el tiempo, uno se va, se va dando cuenta, de lo que es más posible y menos posible, porque, porque, bueno, así son los momentos de los equipos. A ustedes les pasó de, de ganar la Copa Libertadores, pero el año pasado la ganó Fluminense, eso, por la rivalidad, los obliga aún más esta temporada? Yo creo que, eh, al ganar la Fluminense, como que, 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 nosotros haber quedado afuera con, con el equipo paraguayo, nos podremos enfrentar directamente con ellos, y bueno, es un poco la bronca que, que nos quedó a nosotros, la lincha del año pasado, sin duda que, cuando la gana un, un rival tuyo, como que, vos decís, al año que viene, nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que estar definiendo, pero, como te decía, eh, para nosotros es muy importante volver a, a retomar los, eh, el camino de, de las conquistas, de, de las copas importantes, y bueno, este año esperemos que, que podamos hacerlo, y como te digo, empezamos bien el año, gracias a Dios, y, el grupo está bien, el equipo está bien, pero, pero todavía no, no falta para, para llegar a, para llegar a, la etapa final. Te llevo a la selección otra vez, pensando en la Copa América, nos ponemos en línea candidatos, somos candidatos, la vamos a pelear, y lo otro, estando ahí, y seguramente, un montón de torcedores, desearían que estuvieras en la selección brasileña, pero, ¿qué Brasil vamos a ver? Porque, desde afuera, y como lejos de toda la interna, da la sensación de cierto desorden, en el, en el scratch. Sí, yo creo que, bueno, Uruguay, por lo que ha mostrado en sus últimos partidos, yo creo que no, no podemos decir que somos favoritos, pero sí que tenemos que ir con, con mucha confianza, e intentar repetir lo que se ha hecho hasta ahora, porque la verdad que el trabajo es muy bueno, y se ha demostrado dentro de la cancha, y por otro lado, creo que Brasil, yo creo que se va a ver un poco diferente ahora, conociéndolo a Toribá Junio, es un, es un entrenador, que, que se preocupa mucho por el vestuario, por el grupo, y creo que le intentará devolver la confianza, a los jugadores del equipo, y, y bueno, la hinchada del brasileño, así que, que bueno, creo que, que eso va a ver un equipo, que tal vez, un, un poco más organizado, y, y de menos a más, que, que sin duda, si, si ellos retoman el camino que el entrenador quiere, les va a ir bien.